Você levou minhas dores Sua presença me aproximou Eu estava sozinho Quando o Senhor me encontrou E na multidão me escolheu Eu sei que agora era você Com corda de amor me atraiu Toda a tristeza sumiu Então, algo finalmente em minha vida mudou Entendi a loucura desse amor Sublime quando você me abraçou Eu pude descansar no seu amor Seu amor Você levou minhas dores Sua presença me aproximou Eu estava sozinho Quando o Senhor me encontrou E na multidão me escolheu Eu disse que agora era você Com corda de amor me atraiu Toda a tristeza sumiu Então, algo finalmente em minha vida mudou Entendi a loucura desse amor Sublime quando você me abraçou Eu pude descansar no seu amor Seu amor Seu amor Sua vida em mim Me faz ressurgir Traz de volta a essência E a gente Seu amor Seu amor E é ideal Algo finalmente em minha vida mudou Entendi a loucura desse amor Sublime quando você me abraçou Eu pude descansar no seu amor